Tchau, tchau! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado! É a noite, vamos! 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 E depois, então, uma outra! Mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E morreram! E só de prazer Para descobrir Amém. 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 Eu não sei o que passou em minha vida Eu sei o que foi meu amor Eu não sei o que passou Eu me abenço Eu não sei o que passou Eu não sei o queließ Eu não sei o que passou Eu não sei o que passou Amém, amém. 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 Amém.